É tempo de paz e de prosperidade saber que a vida tem mais pra você FM 93, a vida é muito mais feliz assim, muito mais variedades pra mim Todos nessa festa vamos encontrar mais alegria pra viver Desde FM 93, e muito mais sucesso você vai conhecer É uma onda legal, eu vou te o seu astral FM 93, FM 93 Itabaiana FM, conectada em você De segunda a sexta, às 5h50 da manhã e às 18h aqui na 93FM Meditação com o Padre Peixoto Oferecimento Fique plena, composto de ervas com efeitos curativos A venda nas farmácias e casas de produtos naturais da região Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende e mais barato vende, aceitando todos os cartões de crédito Tá com vontade de comer cuscuz gostoso, bem quentinho e saboroso Olha a receita que eu vou dar Põe bonomilho, água, um bocadinho de sal Despejar no cuscuzero e põe no fogo pra esquentar Deixar depressa, não carece de agonia Pois a água ainda tá feia, deixa o cuscuz cozinhar Subiu o cheiro, botanamento alixeiro E o cuscuz bem brasileiro tá prontinho pra provar Cuscuz bonomilho, alimento e dá sustança Cuscuz bonomilho Promoção Páscoa Feliz é com o Supermercado Irmãos Peixoto A maior variedade de peixes, bacalhau, leite de coco, dendê, vinhos, chocolates, bombons E os mais deliciosos ovos de Páscoa Com os menores preços da cidade Aproveita, passa lá Feliz Páscoa com o Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende e mais barato vende Nosso pão seja Cristo A nossa fé seja ardente Você já parou para pensar como a vida é uma montanha russa Que nos faz se superar a cada dia? A boa notícia é que você não precisa enfrentar esses desafios sozinho Porque a SuperaSeguras está ao seu lado em todas as fases da sua vida Proteja o seu lar, automóvel, empresa e saúde Fale conosco pelo 996-49-9358 E siga-nos no Instagram ArrobaSuperaSeguros Que isso, amiga? Ah, entrei na menopausa Não está sendo nada fácil Estou sofrendo muito com essas ondas de calor, insônia Qualquer coisa me deixa irritada Nem para namorar tenho mais disposição É, comigo também foi assim Aí eu descobri o Fique Plena E a minha vida mudou Hoje durmo bem Tenho disposição de sobra Fique Plena melhorou minha pele Minhas unhas Meus cabelos Fique Plena Previne também infecções uterinas Cistos e miomas Fique Plena Um produto natovio Você precisa de uma conexão de internet Que atenda suas necessidades de verdade? Então vem para a Ilognet O provedor que investe em benefícios para você No plano de 700 Mega Você terá acesso ilimitado ao HBO Max A plataforma de séries e filmes queridinha do momento Além disso, o clube dê descontos em mais de 94 canais no Inlog Play E por apenas 120 reais mensais Você garante conexão de ultra velocidade para a família toda Assine já! Fale conosco! Sete e nove e trinta quarenta e cinco Quatro nove e quatro nove Atenção, Riverópolis Chegou sua vez de sair do aluguel Compre sua casa no Residencial San Lorenzo Sem entrada e com prestação de trezentos e oitenta e sete reais Isso mesmo que você ouviu Casas com dois quartos e prestação de apenas trezentos e oitenta e sete reais Central de vendas no Escritório do San Lorenzo E informações com Darla Lima Corretora Pelo telefone nove nove oito zero três Cinquenta e cinco setenta e oito Residencial San Lorenzo Viva bem aqui! Loveline O romantismo no ar Das dez à meia-noite Oferecimento Sportnet Presente nos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo Liweco Tire Pneus Pneus emotes para todo o Brasil Areia Branca Sergipe BR-235 Kilômetro trinta e dois Rei do adubo Onde o agricultor nunca estará só Ovoado Lagoa do Forno Itabaiana Ovoado Junco Areia Branca Atena Proteção Veicular Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno Sete cinco oito Itabaiana Oficina e Acessórios São Miguel Avenida Pedro Teles Barbosa Dois mil quatrocentos e vinte e seis BR-235 Itabaiana Netinho Veículos Avenida Manuel Francisco Teles Sete cento e trinta e três Comercial de Iame Santo Antônio No Mercadão de Itabaiana Organização Petinha do Iame Clé de Jane Casa da Quintinha A delícia da comida caseira Perto de você Diz que entrega Nove 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 cinco quatro Vinte e nove 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 Açaí do baixinho Ligou Chegou Fone nove Nove oito nove sete Quatro cinco sete nove A FM Itabaiana E o Portal noventa e três notícias Transmite nessa quinta A partir das dezenove horas A encenação da paixão de Cristo No povado Mangabeira Oferecimento Dejicel Rua General José Calazans Quatrocentos e oitenta e três Rei do adubo Povoado Junque Areia Branca Lagoa do Forno Itabaiana Aelson Estofado ZAPEL Nove 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 oito dois Cinco cinco sete sete Churrascaria ou Pirata PR dois três cinco Em Itabaiana Nunes Peixoto Em Itabaiana E Glória Panificação E fábrica de biscoitos Gobiraba Avenida Antônio Cornelio da Fonseca Seiscentos e nove Vanzinho Céu Rua Campo do Brito Quarenta e sete New Tintas Avenida Ejeiro Carlos Reis Mil quinhentos e um Carpintaria Modelo Rua Francisco Bragança Setecentos e setenta e oito E apoio Empresário Carlos Eloy Itabaiana FM Noventa e três ponto um A rádio primeiro lugar Nas redes sociais Rádio Itabaiana FM Noventa e três vírgula um Boa tarde Curta, comente e inscreva-se no YouTube da FM Itabaiana Tem entretenimento, informação, prêmios e promoções Participe e concorra a prêmios incríveis E mais, conteúdo exclusivo Bastidores da rádio Entrevistas e muito mais Não perca nada Curta, comente e inscreva-se no canal FM Itabaiana no YouTube Música, notícia, informação Itabaiana, Itabaiana A partir de agora A FM Itabaiana apresenta Realidade Uma equipe boa dinâmica do jornalismo Que tem a marca da credibilidade FM Itabaiana Jornalismo atual E sua participação ao vivo pelos telefones e nas redes sociais Realidade A expressão viva da verdade A informação sem preconceito No comando de Luciano Oliveira A informação em tempo real Noventa e três vírgula um Música, notícia, 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 notícia A filmagem do jornalismo A filmagem do jornalismo A filmagem do jornalismo Oceano Oliveira Agora são exatamente meio-dia Mais sete minutos Em Itabaiana Capital nacional do caminhão Besso de grandes negócios Muito boa tarde Para você ouvinte do Realidade Acompanhe conosco A partir de agora Os destaques que estão pautados Para o programa Desta quinta-feira santa Giro de destaques Oceano Oliveira Daqui a pouquinho No programa Realidade Nós vamos falar sobre a tradicional Encenação da Paixão de Cristo Que acontece no povoado Mangabeira E acontece hoje Dia vinte e oito Evento tradicional É reconhecido como patrimônio Cultural e imaterial E promete emocionar moradores E visitantes Na noite de hoje Música, notícia, notícia, notícia Dando um giro no que se fala Nos bastidores Você vai tomar conhecimento Que com o excesso De pré-candidatos A Prefeitura de Aracaju A base governista Caminha passos largos Para um racha Colocando em sério risco A hipótese de vitória Nas eleições de outubro É visível a dificuldade Do governador Fábio Mitidieri Em obter um consenso Junto aos partidos Da situação É o que se comenta É o que se avalia Até aqui E daqui a pouquinho A gente faz uma abordagem Sobre este assunto Música Em São Cristóvão O PT vai marchar Junto com a União Brasil Na campanha eleitoral Que se avizinha Os dois partidos Que se bicam nacionalmente Se uniram Graças ao prefeito Marco Santana Do MDB A sucessão do MDB Está disputada Por seu vice O Júlio Júnior Do MDB Que será um futuro Filiado do União Brasil Ex-partido de Gedalva Uba Uba Aliás Falando em Gedalva Uba Uba A Fidalga se filiou Recentemente ao PT Para se candidatar A uma pré-candidata Vice-prefeita Na chapa encabeçada Por Júlio Júnior E aí nem precisa dizer Que essa inesperada Aliança política Tem tirado também O sono da oposição Ao prefeito Marco Santana E quem está retornando A Câmara de Aracaju É o vereador Joaquim Da janelinha do PROS O distinto Reassumirá o mandato Na próxima segunda-feira Após ser passado Oito meses Como secretário Municipal De articulação política Nesse período A cadeira de Joaquim Foi ocupada Pelo desportista Miltinho Dantas Do PDT Na sessão plenária De ontem O PDTista Agradeceu aos vereadores Pelo acolhimento E parceria E ao prefeito Edivaldo Nogueira Pela confiança No trabalho Além de retornar Ao legislativo Joaquim da janelinha Vai se filiar Ao PDT Para disputar Uma pré-candidatura A reeleição E o NE Notícias Traz que o ex-deputado André Moura Que é quem manda E desmanda No União Em Sergipe Não foi ao encontro No início desta semana Dos governistas Sob o comando Do governador Fábio Mitigieri Do PSD O governador Comunicou a todos Os presentes Que a deputada Federal Catarina Feitosa Do PSD Não será pré-candidata Esse ano A nada O governador Quer o apoio De todos os Pré-candidatos A prefeito De Aracaju Do secretário Luiz Roberto PDT Que foi lançado Pelo prefeito Da capital Sergipana O Edivaldo Nogueira Do PDT Há quem diga Aqui por exemplo Matéria Do NE Notícias Diz que o ex-governador Belivaldo Chagas Comunicou também Sua desfiliação Do PSD O deputado estadual Samuel Carvalho Do Cidadania Confirma Ser Pré-candidato A vice-prefeito De Nossa Senhora E a ex-vereador Elmo Paixão Do B O vereador Leo Rocha Confirmou A adesão A Samuel Pré-candidato A prefeito Do município As duas notícias Haviam sido dadas Aí pelo Gilmar Carvalho Inclusive nos bastidores Da política E um vereador Vai anunciar adesão A prefeito De Nossa Senhora Do Socorro O anúncio Será feito Na terça-feira Da semana que vem São as reviravoltas Da política Nossa Senhora Do Socorro Também promete Um pleito acirrado E Sergipe Voltou a ficar De fora Da nova etapa De distribuição De vacinas Contra dengue Ministério Ministério da Saúde Anunciou ontem A liberação Do imunizante Para mais 154 municípios Brasileiros Até então 521 municípios Haviam sido selecionados Para receber as doses E iniciar a vacinação Contra a doença Na rede pública Em crianças E adolescentes Nessa nova etapa Foram contemplados Municípios Do Espírito Santo Pernambuco Minas Gerais Paraná Santa Catarina E São Paulo Quando será que Sergipe vai receber As vacinas Contra a dengue Em Itabaiana Agentes da SMTT Irão usar armas Decreto foi publicado Na terça-feira Dia 25 No Diário Oficial Onde regulamenta O uso de arma De menor potencial Ofensivo Pelos agentes de trânsito Detalhe O agente Sofrerá punições Caso use Indevidamente Os equipamentos Em excesso Do produto Para outra finalidade Que não seja Comprovação De legítima defesa E aí Qual foi o treinamento Que receberam Os agentes Para lidar Com situações Que necessitem Usar Desses instrumentos Ao assinar Termo de ajuste De conduta Com o Ministério Público Gestão de Hilda Guibeiro Em Lagarto Acaba então Que admitindo Que errou Nas contratações Irregulares Que fez Mas já pediu Desculpas A quem foi Justamente Ameaçado É um questionamento Até de Anderson Os blogs Fábio Metidieri Em um ano E três meses De governo Vai de Acalentado Sonho De ser um Governante No estilo João Alves A uma Realidade De ir se tornando Um governante No estilo Albano Franco Como assim Daqui a pouquinho Falaremos também Sobre o assunto O deputado Marcelo Sobral Em entrevista Concedida A uma emissora Na capital Revelou Que o presidente Da Federação Da Agricultura E Pecuária Do Estado De Sergipe Afaez O Ivan Sobral Será pré-candidato Do seu agrupamento A prefeito De Itaporanga Da ajuda Em dois mil e de quatro A entrevista Teve participação Do governador Fábio Metidieri Com o apoio De Laércio Oliveira O Hospital São José Adquire equipamentos Que ajudam pacientes A voltar a ouvir Interessante É porque Vamos falar Também sobre o assunto E a gerência De meteorologia E mudanças climáticas Divulgando Um alerta De chuvas intensas Entre a madrugada Desta quinta-feira Vinte e oito Até a sexta-feira Vinte e nove Em Sergipe Segundo a CEMAC Existe a possibilidade Do acumulado De chuva Ultrapassar Setenta milímetros Do dia Já os ventos Intensos Podem variar Entre quarenta E sessenta Quilômetros Hora Além disso Há previsão De trovoadas E descargas elétricas Em todo o território Do estado No agreste E no sertão Também existe A possibilidade De chuva De granizo O caso De Braulio O jovem Que faleceu No hospital Regional De Itabaiana Volta a ser destacado O pai Enviou um áudio Para o pessoal Do K1 Contendo uma informação Crucial para a família Que ainda está De luto Pela perda De Braulio Daqui a pouquinho Eu vou destacar Aqui também No Realidade Secretaria de Segurança Pública De Sergipe Divulgando Novos detalhes Sobre o caso Envolvendo a morte Da jovem Caroline Gomes De vinte e cinco anos Que morreu após Passar dezessete dias Internada No Uzi Em nota divulgada Nessa quarta-feira Vinte e sete A SSP Nega a existência De quinze Boletins de ocorrências Registrados No caso Ou pedido De medidas Protetivas Solicitadas Ao Poder Judiciário Abre aspas Há um BO No qual ambos Concomitantes Vítimas E autores Ao que diz a nota Mas o que nós Acompanhamos aí Nas redes sociais Principalmente São pessoas Contrárias A essa A essa nota Então Inclusive A equipe jornalística Do portal Noveinte e três notícias Está se debruçando Buscando até Contato Com advogados Dos envolvidos Para poder falar Sobre O assunto Meio dia Mais dezesseis Minutinhos A partir de agora Você interage Comigo pelo 34320093 É o telefone Da informação 34320093 O nosso WhatsApp Está à sua inteira disposição Para mensagens De áudio Ou de texto Hoje em 99999999999300 Repetindo Nosso WhatsApp 99999300 Estamos ao vivo Também Nosso canal No Youtube FM Itabaiana Acesse Curte Comenta Compartilha Inscreva-se Inscreva-se Em nosso canal E vamos Juntinhos Conectados Na mesma Sintonia Itabaiana FM 93,1 Realidade A expressão Viva da verdade Comando D Luciano Oliveira Boa tarde Para os ouvintes Que estão Viva de um ligado FM Itabaiana Ouvida E todo o estado O Luciano Oliveira O nosso Muito obrigado Programa Realidade Outra Com muita Atenção Exercei Um bom Amor E muita Dedicação O Luciano Oliveira O bloco Todo Bovão Luciano Oliveira Agora são exatamente Meio dia Mais 18 Minutinhos Boa tarde Para você Ouvinte Do Realidade Como é que você está Tudo bem Tudo na paz Tudo tranquilo Eu espero que sim Aqui estamos nós Para darmos Prosseguimento Ao nosso trabalho Jornalístico Agradecendo Primeiramente A Deus Pelo dom da vida Pela oportunidade Do trabalho A você que nos honra Com carinho Da sua audiência Aqui em Itabaiana No centro Nos bairros Conjuntos Loteamentos Povoados Você aqui de uma região Mais próxima Uma região mais distante Você que está aí Com seu veículo Particular Passando pelas rodovias Estaduais As BRs Que cortam Nosso estado Muito obrigado Pela carona Você que me acompanha Aqui pelo aplicativo Rádios Net Pelo Youtube 93 Pelo Youtube Da FM Itabaiana Pelo aplicativo Rádios Net Enfim Onde quer que você esteja Nos acompanhando Que Deus te abençoe Cada vez mais A cidade já está Num clima Mais ameno Cidade mais Clima mais ameno Cidade mais calma Já entrando Naquele clima De feriadão Para muitos É apenas Uma semana qualquer São apenas dias qualquer Mas não é Para o cristão Principalmente o cristão Essa semana santa Ela não pode ser tratada Como dias comuns O cristão precisa entender Qual é o significado De cada dia E o que representa Hoje por exemplo Quinta-feira Quinta-feira santa Quinta-feira maior Os cristãos Estão celebrando O episódio Em que Jesus Ele lava os pés Dos seus discípulos Durante a celebração Da Páscoa judaica Onde comemora A libertação Dos hebreus Da escravidão No Egito E aí Diversos eventos Acontecem A exemplo Da encenação Da paixão E morte de Cristo Um evento tradicional Do povo Aldo Mangabeira E esse evento Que já se tornou Um marco Nas celebrações Da semana santa Na região Promete emocionar Mais uma vez Moradores e visitantes Que se deslocam Para presenciar A encenação Comovente Dos últimos momentos De Jesus Cristo A encenação Está marcada Para acontecer Na praça Alexandre Frutuoso Bispo A partir das Dezenove e trinta Começa Dezenove e trinta O pessoal está divulgando Dezenove horas Mas Dezenove horas É bom para você chegar antes Procure chegar antes Para poder se acomodar Tudo certinho A estrutura Já está praticamente Toda pronta E a gente Deixa aqui Esse convite Eu faço o convite Em nome De todos os componentes Ali da encenação Eu tenho esse privilégio Essa honra Esse prazer De mais um ano Fazer a narração Lá do evento Desde o primeiro ano Que fizemos Deu muito certo E a gente continua lá A desenvolver esse trabalho Então Às dezenove e trinta Nós estaremos Iniciando A nossa encenação Então Para quem pretende Nos assistir Por gentileza Compareça antes Para poder Até Ver a questão De estacionar Seus veículos Para quem vai De veículo particular Já me questionaram Sobre A questão de ônibus Se vai ter ônibus Olha Geralmente As comunidades Que se reúnem Pessoa que se reúne E vê essa questão De ônibus Que eu tenha conhecimento A prefeitura Não disponibilizou Nenhum tipo De veículo Para esse intuito E geralmente As pessoas se reúnem Os amigos Os moradores Enfim De várias localidades Então Às dezenove e trinta A gente vai estar Dando início Lá A encenação Com o elenco Formado Inclusive Pelos próprios Moradores Do povoado Tem outras pessoas Que participam Mas a encenação Na Mangabeira É formada Pelos atores E as atrezes Ali Da comunidade Então A paixão A paixão de Cristo Na Mangabeira É uma demonstração É mais um evento É mais um evento Para demonstração De fé De devoção E que a arte Ela atravessa gerações Há mais de trinta anos Essa representação Da Via Cruz Vem cativando o público Não apenas Pela qualidade Artística Mas também Pelo compromisso Com a preservação Da tradição religiosa Tanto é assim Que a encenação Ela foi reconhecida Como patrimônio Cultural e imaterial Tanto da Itabaiana Quanto do estado De Sergipe Sendo um orgulho Para a comunidade local Então não é um evento Qualquer A população Itabaianense Os turistas Que visitam a região Nessa época do ano São convidados A marcar presença E assim Irão vivenciar De perto Os últimos momentos De Jesus Desde a sua prisão Até a sua ressurreição Mais do que uma encenação Teatral A paixão de Cristo Aí da Mangabeira É uma oportunidade Para a reflexão Para a renovação Da fé E a união Da comunidade Em torno Dos valores Espirituais Então a gente Tem a satisfação De estar participando Lá Esse ano Tem acréscimo Comparado aos anos Anteriores Tem acréscimo Tenho certeza Que novos personagens Que foram Incluídos Na apresentação Que faz parte De todo o contexto Do que Jesus viveu Desde a tentação Onde Jesus é tentado Por Satanás Desde o momento Em que Satanás Ele percorre Todo Todo O percurso De Jesus Para tentar Justamente Tirar o fogo Enfim Lá vai Eu não vou comentar Muito mais Para que você possa Acompanhar de perto Lá Como será Tenho certeza Que vai chamar A atenção Os novos personagens Que foram Incluídos Novas cenas Novas cenas Que foram Incluídas Nessa encenação Então O pessoal está Divulgando aí Para 19 horas A importância Chega cedo Mas 19h30 O pessoal já Pretende Entrar em cena Para poder realizar A sua tarefa Tá Então Na Mangabeira Vai ter encenação Vai ter amanhã No Tabuleiro do Chico Às 7h da manhã Tem também Amanhã Às 15h30 Na Malhada Velha Tem Tem também É Tem também Lá na No Bojardim É quando? É amanhã? Amanhã também No Bojardim Amanhã Depois da celebração Então participem Tu participem Em resumo Seja católico Seja evangélico Seja espírita O cristão De um modo geral Cristão Quando ele se coloca Eu sou Um cristão O que significa ser cristão? Então você acredita em Jesus Né? E o que é Jesus? O que podemos dizer Independente de religião O que podemos dizer Da figura de Jesus Desse homem Que dividiu o calendário No antes e no pós ele Nós precisamos resumir A grandeza Dessa história Dizendo que Jesus É alegria É saúde É esperança É o caminho A verdade e a vida Como ele mesmo diz Jesus é a paciência A tolerância É o perdão É a caridade É a fé A razão É a paz É a serenidade Jesus é o amor Em sua essência Mais pura É o nosso mestre maior Nosso caminho Nosso exemplo A ser seguido É o exemplo De todas as virtudes As quais aprenderemos E aprendemos A vivenciar É o nosso Sopro de vida É quem cura É quem faz a transformação É quem diz Vinde até a mim Vós que está Escansados e afleitos E eu vos aliviarei Felizmente Hoje em dia Muitos já não respeitam mais A questão da Semana Santa Eu Até hoje Hoje pela manhã Eu conversava com O Nado Um abraço pra você Viu Nado Estava conversando com o cabeleireiro O cara que fez essa chaparia aqui Viu Então Me deixou ainda mais bonito Conversava com o Nado E aí Quando falava sobre a questão Da Semana Santa O que significa E aí Lembrou que Na época Que ele Morava com os pais Quando chegava a quinta-feira A quinta-feira santa Os pais Diziam Quem tiver Quem tiver que tomar banho Aproveite logo Porque depois A questão do banho A questão de De não limpar a casa Tinha gente que tinha essa questão De guardar as vassouras Você também foi assim Dessa criação Chegava a quinta-feira maior A sexta-feira da paixão Era um respeito muito grande Exatamente Era Sabe o negócio de tomar banho Os amigos falaram Olha tomar banho Até meio dia Até meio dia Outra coisa Eu gostava muito De jogar bola Tinha uma bolinha em casa Eu brincava sozinho Quando chegava Na quinta-feira maior Onze e meia A mamãe já guardava a bola Ninguém pegava De jeito nenhum Brincar com bola De jeito nenhum Negócio de ligar Televisão Nada Aparelho de som Era um respeito Muito grande E aí o mundo Foi passando As suas transformações Ainda hoje Existem muitas pessoas Que seguem Firmes Nesse propósito Nesse ideal Nessa postura Não sei se você que me ouve Nesse momento agora É dessa maneira Pessoas que participam Das celebrações Seja missa Culto Para poder Fortalecer ainda mais A sua fé Então nesse dia Começa o tríduo pascual A preparação Para a grande celebração Da páscoa Que é a vitória De Jesus Sobre a morte Sobre o pecado Sobre o sofrimento Sobre aquele A quem ele foi atentado Na linguagem religiosa Sobre o inferno Esse é o dia Em que a igreja Que precisavam Melhorar a sua condição De vida Através da sua postura Quantos daqueles Cabeças duras Muitos daqueles Ignorantes Que entenderam A mensagem de Jesus E então No perfil Na personalidade Procuraram Fazer a modificação De vida E assim Acontece conosco Hoje em dia Todo ser humano Todo cristão Tem a sua oportunidade De se reorganizar Na vida De repente Você já não é mais Uma pessoa de caminhada De igreja Enfim lá vai Mas você é uma pessoa Que pratica o bem Um dos grandes ensinamentos De Jesus Foi isso Praticar o bem Fazer o outro O que você gostaria Que fosse feito a você Olha que simplicidade Desse ensinamento Mais grandioso Fazer ao outro O que você gostaria Que fosse feito a você Então toda vez Que você for fofocar Pela vida de alguém Quando você for Difamar Caluniar Xingar E o que for Se coloque no lugar Daquela pessoa Se fosse você A ser alvo Daquela ação Como você se sentiria Então Jesus desejou Ardentemente Que celebrar Aquela hora Eles tenham Desejado Ardentemente Comer convosco Essa Páscoa Antes de sofrer Na celebração Da Páscoa Após instituir O sacramento Da Eucaristia Ele disse aos discípulos Fazer isso Em memória De mim Então Para você Você que está almoçando Você que está almoçando Você que está tendo Alimento A sua mesa Nesse momento Agradeça Agradeça Deus Pela oportunidade De você ter O pão A sua mesa Agradeça Pela oportunidade Do seu trabalho Não importa Qual seja O trabalho Que você Esteja Exercendo Cumpra com a sua parte Faça o seu melhor Cumpra com os seus compromissos Tá E agradeça Por ter essa oportunidade De repente Muitas pessoas Passam despercebidas Dos grandes privilégios Que tem Né Então Na noite Que foi traído Né Ele Ele nos amou Porque ele bebeu O cálice da paixão Até a última E amarga gota São João disse Que antes da festa De Páscoa Sabendo que Jesus Chegar a sua hora De passar Deste mundo Para o Pai Como Amar-se os seus Que estavam no mundo Até o extremo Que nos amou Né Então Vamos em frente Agradecendo aí A você que nos honra Com carinho Com a sua audiência Você querido ouvinte Na sua época Era assim também Você que Já tem aí Dos seus 40 ou mais Na sua época Era assim também Como a Almir relata Almir recorda aqui Como era né Almir tinha Gostava de brincar Com a bolinha Mas chega Aperta e meio Se a mãe Guardou Já chega Era um respeito Grande Era um respeito E ainda Algumas pessoas Mantém Esse respeito Que é De suma importância Então está o convite aí Hoje às 19h30 Começa lá A tradicional ensinação Da paixão E morte De Jesus No povoado Mangabeira O vereador Joãozinho Do Lagamar Está pedindo Para mandar os parabéns Aqui para o filho Luiz Adriano Três aninhos É isso Então parabéns aí Para o Luiz Adriano Felicidade Parabéns 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 Para você Muita luz Paz e prosperidade Eu coloquei Aí no zap Da emissora Agora Uma situação Que envolve O O caso do Braulio O jovem Braulio Vamos tentar veicular aí Para a gente acompanhar A respeito desse áudio O caso do Braulio O jovem que faleceu No hospital regional De Itabaiana Volta a ser destacado O pai Enviou um áudio Inclusive Destacando aqui O pessoal do Calum Notícias Abraço para vocês E Uma informação Crucial Para a família Que ainda está De luto Pela perda Do Braulio Júnior Vamos acompanhar aí Essa narrativa Feliz e grato E agora Passando de primeira mão Para o Calum Notícias Que recebeu um ofício Do Conselho Regional De Medicina Aqui do Estado Sergipe Que abriu Uma sindicância Para apurar O que aconteceu Com a morte Do meu filho Braulio Júnior Aqui no hospital Regional De Itabaiana Então espero Que a justiça Seja feita O Conselho Regional De Medicina Abriu a sindicância Tenho certeza E não tenho Sombra de dúvidas Que o Conselho Não vai deixar Passar Em vão Existe também Um inquérito Policial Que Entre esses Quinze dias Possivelmente Estará Concluso E também Existe Uma denúncia No Ministério No Ministério Público E não tenho Sombra de dúvidas Que a justiça Vai ser feita Não só Para meu filho Que foi embora Mas também Para toda a sociedade Itabaianense Itabaianense E Sergipana Que infelizmente Está sendo Injustiçada Quando precisa Ser assistido Pelo hospital Regional De Itabaiana Mas o momento Agora é de aguardar E vamos Aguardar E Tenho certeza Que a justiça Vai ser feita Então está aí Se acompanhou Um áudio Envolvendo o caso De Braulio O jovem que faleceu No hospital regional De Itabaiana Voltando a ser destacado O pai enviou Esse áudio Para o pessoal Lá do Cal Notícia Trazendo essa informação Crucial para a família A tragédia ocorrida No hospital regional De Itabaiana Ressurge Com uma Revelação significativa Trazendo à tona A dor da família Que busca ainda Por respostas E ele diz Estamos em busca De mais detalhes Sobre essa nova informação E a qualquer novidade Nós estaremos trazendo Aqui Para você também Ouvinte Do Realidade Tá Olha Aqui Como eu destaquei No giro de manchetes Sobre o panorama político Vamos falar sobre política Nesse momento agora Mais de perto ali Na nossa querida capital Aracaju Os bastidores da política Mas é o que se comenta Nos bastidores da política Né Com esse excesso De pré-candidatos À prefeitura De Aracaju A base governista Caminha passos largos Para um racha Colocando em sério Risco A hipótese De vitória Nas eleições de outubro É o que diz Adberto de Souza Aqui É visível a dificuldade Do governador Fábio Metidieri Em obter um consenso Junto aos partidos Da situação Isso ocorre Pela falta de liderança Do pedetista Entre os políticos Que lhe dão sustentação No governo Enquanto tenta Impor a pré-candidatura Do seu secretário Luiz Roberto Metidieri Assiste a movimentação De bastidores Contra o pedetista Pelo que se observa Caso os também Pré-candidatos Fabiano Oliveira Do PP E Andra de André Do Niel Catarina Feitosa Do PSD E Daniele Garcia Do MDB Sejam preteridos Os partidos Deles e delas Podem tentar Carreira solo Mesmo contrariando O governador Temendo então Racha na base governista E sem liderança Para impor um nome Metidieri Já sugeriu Liberar o lançamento De duas Pré-candidaturas A prefeito Porém Nem isso É consenso Entre os que o cercam Pelo visto Falta a metidieri Que sobrava No saudoso Ex-governador João Alves Filho E em situações Como essa Avisava aos aliados Que o líder Não lidera Libera João Alves era assim? João Alves O líder Ele não libera Ele lidera Lidera Então Inclusive Aqui o Anderson's Blog Também faz uma abordagem Que um monte De gente boa Inclusive na imprensa Teria mordido Essa isca De que a tal Reunião Dos líderes Da base governista Na última Segunda-feira 25 Foi uma Teteia O que é a teteia É tipo um bate-papo De botequim Com todo mundo Feliz E coisa e tal Aquela reunião Como eu falei aqui Uma semana Essa reunião Lembra Uma reunião Também que aconteceu Em um outro pleito Em que todos Chegaram felizes Soquidentes Mas nem todos Saíram Com semblante Feliz E parece que a história Se repete Na verdade Tratou-se Da mais dura Dentre todas as reuniões Desse tipo Ocorrida até o momento É o que se comenta E toda dificuldade Oriunda Dessa reunião Seja de forma direta Seja de forma indireta Tem cargo Tem nome Sobrenome Tem partido Como seus fundamentos Básicos Governador Fábio Metidieri Do PSD Para começo De conversa Fábio pediu Claramente Que todas as Pré A Prefeitura de Aracaju Da base aliada Lógico Fossem retiradas Mantendo-se apenas A de Luiz Roberto Do PDT O indicado Pelo prefeito Edivaldo Nogueira Do mesmo PDT Ora Diante desse Cheque mate Do governador Só mesmo O nome Da deputada Federal Catarina Feitosa Também do PSD É que acabou Sendo rifado Pois somente Sobre a pré Dela É que Fábio Teria alguma Ascendência Até mesmo Porque para Cobrar desistências De Daniela Garcia Do MDB Do senador Alessandro Vieira E de Fabiano Oliveira Do progressistas Do senador Laércio Oliveira Fábio tem que Fazer o dever De casa E retirar Catarina Do páreo Ou não é E a de Andra Moura O que se falar Da pré-candidatura De André Moura Então Ó Essa é a pré-candidata Mais complexa Para a Metidiere Contornar Visto que União Brasil Nacionalmente Aposta Fichas Nela Além do Presidente Estadual Do União André Moura Vir tendo Uma capacidade De aglutinação Que faz frente Ao poder Da caneta Estadual E nessa Mesma reunião Em virtude Da ausência De André Em virtude Do cataclisma Climático Que vive O Rio de Janeiro Onde é o secretário Do governo Zeca da Silva Secretário da Agricultura Foi quem representou Então André Não pôde comparecer Tem muita gente Aí procurando Por que André Não compareceu E a ausência De André Do União Brasil Pois é Está muito claro Aí Infelizmente As condições climáticas Rio de Janeiro Lá com as fortes chuvas E eu acho Que quem está Acompanhando Aí a imprensa Nacional Já deve ter Observado As fortes chuvas Aqueles desastres Aquela coisa toda Então Para a reunião O André Não pôde comparecer Em virtude Disso É o que se comenta Mas a ausência Não deixa de ser notada Mas está Motivada Pelo que chegou Nosso conhecimento Então Zeca da Silva Que é o secretário De Agricultura Foi quem representou Aí o André Na reunião E deixou claro Que não pode decidir Por André Beleza É Compareceu Mas ele não pode Tomar decisão Verdade Vai tomar decisão Por não Estou representando ele Mas uma decisão Por ele Eu não posso tomar Mas tanto a pré-candidatura De André É uma verdade Verdadeiramente Absoluta Que o outro nome Forte do PSD E desse grupo De líderes governistas O do ex-governador Belivaldo Chagas Já está de malas prontas Para deixar O partido E Há uma possibilidade De ser um nome Como pré-candidato A vice De Iandra Será É o que se comenta Diante desses quadros Todos apresentados A reunião Da última segunda-feira Então foi tensa Mais tensa mesmo É o que se comenta E o que seria A razão Ou As razões Para que Fábio Venha perdendo o controle Sobre a base aliada Bom Primeiro o fato De Fábio governar De forma muito fechada Caseira mesmo E se isso não seria Um problema Né E se isso não seria Um problema No sentido do governador Se aconselhar Com o experiente Luiz Mitidieri Seu pai Por outro lado Os aliados Terem que ir Até o mesmo Luiz Acaba então Gerando uma insegurança Geral Sobre a capacidade De liderar De Mitidieri É simples Mas é preciso Avaliar também O que seria O perfil Pretendido por Fábio Para seu governo Que de fato Está vendo no momento Na avaliação Então Que traz Anderson's blog O governador Pretende ser Uma espécie Do saudoso João Alves No comando Mas está mais É para o estilo De Albano Franco E nessa comparação Não significa Nenhum desmérito Já que ambos Foram absolutamente Diferentes No estilo De conduzir As suas respectivas Gestões Explica-se O governador Com as suas ações Dos municípios Seja com o Sergipe Aqui Com a recente criação Da secretaria De articulação Com o ideário Até aqui no papel Da construção De pontes Tenta imprimir Ao seu governo O estilo João Alves De ser Mas na prática Com muitos Tapinhas nas costas Aperto de mão Sorriso Muitas promessas A base aliada E muita pouca coisa Cumprida Sempre garantindo O diálogo Mas com pouca Resolutividade Imediata Fábio caminha Ligeiramente Para se tornar Um governo Calcado no estilo Albano Franco Seria o fim Do mundo Do ponto de vista Governamental? Não De forma alguma Tanto é que Albano Se reelegeu Em 1998 Mas é preciso Reconhecer Que João Alves Além de ter Governado Sergipe Por três vezes Era um líder Na acepção Da palavra Só dando A palavra dele Quando a pudesse Cumprir Assim Usando a força Da máquina Fábio segue O caminho Da caneta Pela caneta Num estilo Albano Que reforçando-se Não se tratar De nenhum demérito Conseguiu governar Mesmo assim Embora tenha Tido diversas Defecções Em seus dois Mandatos Mas para o seu Próprio bem Para o bem Do Estado Bem que Fábio Poderia optar Pelo estilo João Alves Usando a força Da máquina Claro Mas também Mantendo total Respeito a todas Mas absolutamente A todas as lideranças Governistas Dizendo sim Ou não Mas sempre De forma Afirmativa Sem Sabe Sem remame Sem meias palavras É que dessa forma Fábio Uma avaliação Um comentário De momento Sem desmerecer De forma alguma A liderança Mas o que se comenta Aqui na análise Do Anderson's Blog Ele poderia cumprir A estilo Cada um tem O seu perfil Mas procurar Como exemplo Da palavra João era assim João Alves Se você fosse Conversar com João Alves Doutor João Vamos conversar Eu tenho um projeto A minha ideia Meu pensamento Meu ideal Quero contar Com o apoio Do senhor E aí Bom Eu posso Ou então Não posso Sim, sim Não, não E isso é uma maneira Clara de agir Isso é importante Acho que está faltando Para muitas figuras Isso também Clareza Firmeza E Já foi-se um tempo Em que a palavra Era realmente Algo Determinante Ainda temos Homens e mulheres Que você pode Confiar na palavra Ainda temos Homens e mulheres Que disser Eu faço Eu faço Ainda temos Mas já não é Num grande volume Assim Tem figuras Aí na política Por exemplo Que dá uma palavra Para você agora E daqui a pouco A palavra Já desfez Tem uma cidade Aqui do Meu querido Sergipe Lembrou aqui Um feito Tem uma cidade Aqui do meu Querido Sergipe E tem uma figura Que tem uma figura Publicamente Se posiciona Uma palavra Nos bastidores Nos bastidores Mas veja Também tem Aí E a receita Mas aí Publicamente O bolo Está feito Mas nos bastidores Tem que analisar A receita Tem Não tem Tem E não é Só nessa cidade Uma cidade querida Que tem aqui Nesse meu Sergipe Não Por aí afora Tem Não tem Amir Tem figuras assim Talmi Pode contar Comigo Talmi Andrade Você pode contar Comigo Porque eu Você sabe Que quando eu dou Minha palavra Né E eu quero dizer A todos Aqui nesse exato Momento Que eu Né Estou dando A minha palavra E coisa e tal E tal e coisa Mas nos bastidores Você conversa Capigão Sim mas Rapaz É porque Estou vendo a receita Né Os ingredientes De repente O bolo Não vai entrar No forno Que eu quero Então Para não queimar De vez É melhor analisar São coisas da política Né E no dia a dia E no dia a dia Quantas vezes As pessoas Te dão uma palavra Firmam uma palavra Com você Mas depois Não cumprem Depois não cumprem E aí arruma Desculpas pra lá Desculpas pra cá Enfim lá vai E querem lhe colocar Numa situação Muitas das vezes Numa situação Como se o errado Fosse você ainda Tem pessoas Que dão a palavra Querem firmar Um compromisso com você Não cumprem Com aquilo que foi Firmado E as vezes Quer trazer Como se você É quem fosse culpado Como se você Não trouxesse resultados Enfim lá vai Mas vamos em frente Né Vamos em frente Porque A vida é formada De dia a dia De momento a momento E a gente vai Narrando aqui Pra você Mas que Tá sendo questionado Aí Essa questão Em Aracaju Sobre O bloco Governista Estaria Batendo Estaria Batendo Cabeça Porque Nomes Tem Grandeza Já Mas a chapa Majoritária São apenas Duas vagas Pré-candidato A prefeito Acompanhado A pré-candidatura A vice São apenas Duas vagas Pra um bloco Pra um grupo Que tem lá Cerca de Cinco a seis nomes Todo mundo Querendo disputar E se nessas reuniões Pra definir Porque o tempo Tá correndo O tempo Tá ficando curto É até a próxima semana Algumas definições Aí até a próxima semana De filiações E tudo mais E se porventura O seu nome Não for o escolhido Você continua Com o posicionamento De grupo Ou Vai seguir Uma caminhada Digamos aí Rumo a minha própria caminhada Ou vai buscar Novas alianças É só um questionamento Às vezes a pessoa Tá ali Veste a camisa Se dedica Forma um projeto Traça o ideal Não Eu tenho certeza Que Pelo que já fizemos Pelo que já caminhamos Vai ser comigo Aí chega lá Esse nome Não é batido o martelo É batido o martelo De outro E aí? E aí? Nem todo mundo Aceita de goela Baixo não Nem todo mundo Aceita de goela Baixo não Pra esse pleito Agora Por exemplo Que se aproxima Tem figuras Tem lideranças Que tomaram Rasteira No último pleito E que tá esperando Só o tempo passar E o tempo tá chegando De se posicionar Tem lideranças Aqui em Sergipe Que tomou rasteira No último pleito E não se manifestou Não falou nada Pelo contrário Elogiou Inclusive A quem Deu a rasteira Mas Que tá aguardando Apenas um momento Pra poder então Se posicionar Ou seja Estratégia Planejamento Tática Experiência Malícia É o que tá faltando Em muitos Vamos em frente Meio dia e quarenta e nove Eu vou ali e volto já Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira Itabaiana É um prazer Sanvel Nissan Informa a hora certa Meio dia e cinquenta e um Nissan Frontier Day Sanvel A maior ação de vendas De picape Feita em Sergipe Está de volta Oportunidade única Para você comprar Sua Nissan Frontier Ataque Quatro por quatro Automática Biturbo Diesel Dois mil e vinte e quatro Com cento e noventa Cavalos de potência A partir de cento e noventa e nove mil novecentos e noventa reais Corra para garantir a sua Porque são poucas unidades Sanvel Nissan Avenida Tancredo Neves Seiscentos e quarenta Aracaju Mito ou verdade? Que o café tem fama de vilão Todo mundo já sabe Mas que ele é bom para diabéticos Isso é novidade, né? Será que é mito? Segundo as pesquisas do Departamento de Nutrição Da Escola de Saúde Pública Da Universidade de Harvard Principalmente nos casos de diabetes tipo 2 O consumo equilibrado de café na rotina do diabético Pode ser eficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue O café possui em sua composição Ácidos que auxiliam na redução de glicose e insulina no pâncreas Legal, né? Mito ou verdade? Sabadão 93 Aos sábados das nove ao meio dia Oferecimento O melhor em serviços de segurança do trabalho É seguro e mede 79 9 98 65 14 93 Elegância, qualidade e estilo Você encontra na Três Marias Semi Joias Confira novidades e novas coleções Nas nossas redes sociais Todas as peças Três Marias Tem garantia e realizamos envios para todo o Brasil Três Marias Semi Joias Joias contemporâneas feitas para Maria Para você e para todas as mulheres Organização Carlos Eloy e Carla Machado Mulheres, vocês ainda sofrem com cólicas menstruais, dores de cabeça, estresse, queda de cabelos ou sintomas da menopausa? Então ouça esses depoimentos Eu estava com o começo de mioma Aí retornei Fui fazer o transaginado novamente O médico ficou surpreso Que não sabe o que aconteceu Que eu andava com o mioma mais Aí eu fui deixar o médico Eu tomei o Fique Plena, doutor Tomei o Fique Plena E hoje me sinto bem melhor Meu cadeiro parou de cair Eu quando estava perto de menstruar Sentei muita dor de cabeça Cólica Aí eu tomei o Fique Plena Fique Plena O melhor amigo das mulheres No Hospital e Maternidade Santa Isabel Cuidamos da sua saúde com dedicação e excelência Oferecemos atendimento de qualidade no âmbito materno infantil e cirurgia geral Garantimos consultas e orientações especializadas Com leitos clínicos, cirúrgicos e UTI adulta Para atendimentos particulares Dispomos de consultórios em diversas especialidades Cirurgias eletivas, parto humanizado, exames laboratoriais e muito mais A sua saúde é nossa prioridade Os Postos São José garantem a você produtos com a qualidade Aferidos pelo Inmetro e pela ANP Seus produtos passam por rigorosos testes de qualidade Os Postos São José oferecem abastecimento, troca de óleo e lavagem com atendimento personalizado Nos Postos São José, mais que gasolina, você encontra respeito Postos São José, abasteça essa energia Salão de Beleza 1985 Um novo conceito de cuidados com a beleza e bem-estar em Aracaju No Salão Spa, os cuidados vão muito além da beleza e estética Também estão inclusos serviços à atenção com o estado espiritual, mental e físico A prioridade é o bem-estar dos clientes Salão 1985, rua Manuel Espírito Santo, 610A, bairro Grajeru, Aracaju Neste sábado, a partir das 15h, a FM Itabaiana transmite direto de Aracaju Itabaiana e Dorense Oferecimento Autoescola Itabaiana JSL Folhados Deputado Marcos Oliveira Ninho Tintas Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501 Plano de Assistência Social Dortas, Itabaiana Supera Seguros Agora na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno Filho Sorri e Imagem Praça Fausto Cardoso, 155 Fábrica de Biscoitos, Gobiraba Comercial Zequinha da Cenoura Prefeito Adailton Souza Lotérica Santa Helena Praça da Bandeira, Ribeirópolis Barraco Cosméticos Itabaiana Loccar, locadora de veículos Hipercred empréstimo Antônio Embalagem Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos Cirurgia Oral Endodontia Odonto-pediatria E prótese dentária Panificação Pão Nosso Aberta aos domingos e feriados Big Estampa Organização Edivaldo da Big Estampa Supermercado Messias Peixoto No Centro e no Shopping Peixoto De segunda a sexta às 19h No Portal 93 Notícias Tem jornalismo com imparcialidade No 93 Notícias Segunda edição Com Aélio Santos Oferecimento Lojão de Caruaru Moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho Associação dos comerciantes hortifrutigrangeiros de Itabaiana Comercial de verduras São José no Mercadão de Itabaiana De segunda a sexta das 19h às 21h Parada do Caminhoneiro Oferecimento Oferecimento Ligue 9, 96, 77, 68, 25 Drogaria Menezes Roa Capitão José Ferreira 52 Itabaiana Segure Mede Atendendo em Sergipe Alagoas e Salvador Madeireira Dois Irmãos Rodovia João Paulo II Em Campo do Brito Em Campo do Brito Y793 FM Itabaiana 93,1 Itabaiana Sergipe Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Luciano Oliveira Agora meio-dia, mais 57 minutinhos E volta com você no Realidade no canal da sua FM Itabaiana Agradecendo de coração o carinho da sua sintonia Comigo na linha já está o Jackson do K1 Notícia Quem eu cumprimento Agora há pouco eu destaquei inclusive o áudio aí do Braulio A respeito de mais uma novidade que envolve o seu filho Braulio Júnior Matéria que inclusive foi destaque, nós citamos aqui como fonte do K1 Notícia E tomamos conhecimento de um acidente que aconteceu hoje em Itabaiana E vai me trazer detalhes aqui Vou acionar como meu repórter agora do programa também, Jackson Boa tarde Boa tarde, Luciano Oliveira A notícia não para e a informação continua E agora aqui no Realidade com o meu amigo Luciano Oliveira Satisfação receber a sua participação aqui, Jackson Eu tomei conhecimento de um vídeo, uma situação que envolveu o Carlinhos da Atlético Caminhão, moto, carro pequeno O que de fato aconteceu, Jackson? Você conseguiu apurar ali no local onde você marcou presença? Então, Carlinhos vinha descendo ali a Avenida Nova E um caminhão vinha atrás O caminhão tentou ultrapassar Carlinhos Carlinhos na hora se assustou Puxou o carro para a direita E tinha as motos ali estacionadas Em frente ao menino ali que faz plotagem E aí terminou assim, um efeito dominó Saiu derrubando as motos E o caminhão ainda atingiu o carro de Carlinhos no fundo, na lateral esquerda E aí pararam todo mundo ali Foi só dano de materiais, né? Mas o estrago foi grande Foi quatro motos, o carro de Carlinhos e o caminhão que só fez dar uma arranhadinha Eu estou vendo aqui pelas imagens que você fez Pelo menos umas quatro motos aqui Três pop Foi quatro motos mesmo Quatro motos, né? Quatro pop e uma 150 Rapaz do céu Então quer dizer que o caminhão O caminhão vinha, Carlinhos vinha com o carro dele Um veículo aqui, um tipo de voyage Isso, porque Carlinhos ele anda sempre devagar na dele, né? Aí o caminhão estava com um pouco de pressa Mas só que você sabe que a pressa é inimiga da perfeição, né? É isso mesmo Aí você pode ver que aconteceu A pressa ele teve que parar E o que era pressa terminou Em um acidente e foi danos E outra Um estrago grande, né? Porque foi quatro motos que tem do carro de Carlinhos, né? Esse caminhão aqui pelo jeito, né? É de empresa É de empresa É de empresa Então Carlinhos ali em via pública, tranquilo, sem... Não, de boa, naquele jeitão dele, né? Estou tranquilo, não é que Carlinhos é tranquilo, né? Isso E aí acionaram A discussão era para acionar o seguro De quem era o seguro que era para ser acionado Eu acredito que ali O seguro é de quem bateu no fundo Que foi o caminhão E aí agora, consequentemente, vai os outros entrar Na mesma tese ali De quem paga quem, né? Agora você trouxe uma dinâmica boa Quem paga quem agora aqui? Os agentes da SMPT compareceram Para poder fazer ali os autos de infração Isso Mas só foi dando os materiais mesmo Entendeu? Interrompeu a via ali por alguns minutos Depois eles viram que não estava entrando nenhum acordo Viraram o carro do local Estacionaram E aí foram agora discutir Quem paga quem Ok, Jackson Obrigado mais uma vez aí pela sua participação Trazendo aqui os detalhes sobre esse acidente que aconteceu Graças a Deus Dos males Pois não Outro caso que eu acho que é muito interessante até de você citar aí Está se levantando à tona lá no povoado Junco e Areia Branca É um motoqueiro que anda fazendo manobra arriscada lá no povoado Junco Sim E só esse motoqueiro empinando moto ele já atropelou três pessoas A última pessoa que foi atropelada agora Quase essa pessoa vira uma vítima fatal Entendeu? E está levantando a tona lá Eu acompanhei um vídeo inclusive E houve até um comentário de um internauta dizendo Ah, mas também ele vai desfilar na rua Eu acho que pela maioria dos comentários A pessoa responsável em conduzir a moto ali Não é a primeira vez que acontece Já é a terceira pessoa atropelada, né? Isso, pela mesma pessoa com a mesma manobra É, então algo precisa ser feito As autoridades precisam reforçar ali o sistema também de rondas E que o mesmo tenha consciência De que ali é uma via urbana no povoado Não pode estar em excesso de velocidade Praticando essas manobras Procure um local que não venha colocar em risco A vida de quem quer que seja Porque tem crianças, tem adultos, tem idosos, tudo ali, né? Isso, e até no dia que eu estava fazendo a matéria lá Tinha no mínimo, no mínimo, oito crianças brincando Até eu fazendo a matéria e eles brincando no fundo Pra lá e pra cá, pra aparecer ali na matéria E eu até citei aqui, aqui tem criança Aqui tem uma pessoa de idade E aí, um aparente do motoqueiro Entrou em contato comigo Pedindo pra mim apagar a matéria Aí eu mandei as imagens Da senhora que o motoqueiro atropelou Com a cabeça toda machucada O rosto inchado, perna cortada Aí eu questionei a essa pessoa Você já imaginou Se fosse sua mãe no lugar Dessa senhora? Aí ela foi e disse Mas você sabe se ele estava empinando? Aí eu mandei A imagem, ele empinando Aí a pessoa calou É contra a imagem Já não tem mais argumentos, né? Argumentos, é verdade? Pois é, que as palavras dele sejam tomadas Foi o que eu cobrei Entendeu, Luciano? Luciano, mande as ordens Vou estar sempre à disposição Tenho mais um questionamento aqui pra você, viu? Aham Já aproveitado a sua participação Com o meu repórter Agora nesse horário, no Realidade Agora nesse momento aqui Quais foram os questionamentos abordados Com os estudantes ali da UNIT? Ah, sim Muito bom Esse também Lá na UNIT Está tendo assim Um grande desconforto Com os alunos de direito Que eles estão precisando De sala com ar-condicionado As cadeiras que eles sentam Tudo quebrada Até o professor No dia que a gente fez a matéria Tinha rasgado a calça Quando sentou na cadeira Eita Sem funcionar As cadeiras Do refestório Da sala de alimentação Também Quebradas E além de quebradas Faltando Porque sim Não está suportando A quantidade de alunos Para a quantidade de mesas Que já ali tem E eles estão na bronca Foram até a direção A direção Não deu resposta nenhuma Inclusive a próxima semana A gente está indo lá de novo Para fazer outra reivindicação Até agora não houve Nenhum manifesto Parte da direção Da UNIT Não, não, não Para eles não Até agora não Eles ficaram de entrar em contato Com o portal Cão Notícia Mas até agora Eles não entraram E os alunos pediam Mais uma vez A presença do Cão lá E na próxima semana A gente está fazendo Uma mais rígida Que é para ver Se chama a atenção deles Porque todos pagam O mesmo valor De mensalidade A parte de baixo Tem ar-condicionado E a parte de cima Nenhuma sala Tem ar-condicionado Aí é complicado E mais Tem um ventilador E o ventilador Isso que faz mais zoada Do que motoqueiro Aquelas motos De corrida Perde para o ventilador Na zoada E a unidade particular Os alunos estão pagando Para poderem estarem ali Também E necessitam Do mínimo Pelo menos E de uma melhor qualidade No investimento E como diz Estudando direito Mas está sem o direito De um conforto De assistir uma boa aula Essa semana também Você foi ouvir As demandas Reclamações Eu fiz uma abordagem ontem Inclusive no programa E até chamei a atenção Foi uma iniciativa bacana Porque a assistência social Fez aí a entrega De quatro mil cestas básicas Mas o que nós acompanhamos É relatos de pessoas Que foram até a fila Mas não conseguiram obter Haja vista Que também Há informações Que pessoas que receberam Foram para a fila Para tentar receber de novo Então aquela coisa Falta um pouquinho De consciência Por parte de alguns A prefeitura Para as próximas doações Precisa rever também Uma melhor estrutura Para que a coisa Possa fluir De uma maneira positiva Isso Mas só antes De ter o questionamento Das pessoas Que estavam reclamando Porque não receberam A cesta Eu entrevistei A secretária Osani Só que a secretária Osani Me mostrou Relatos De pessoas De Aracaju Pessoas de outras cidades Que eu vivia Com uma documentação Querendo pegar a cesta E aquelas pessoas Não poderiam pegar Porque não tinha como Fazer o cadastro E uma pessoa de Aracaju Querendo pegar uma cesta Em Itabaiana Estava tirando o direito De quem estava na fila Isso E foi mais de 4 mil Cestas Realmente foi de verdade Inclusive quando eles Questionaram Pediram para mim Até lá Dizendo que não Tinha conseguido pegar a cesta E pediram para que eu Entrasse dentro Da assistência social Para realmente saber Se tinha cesta Lá dentro ainda Ou não Eu entrei E fiz um vídeo Ainda mais Da sala Sem cesta nenhuma E a secretária Me relatou Já tem pessoas aqui Que tentam burlar a fila Com documentos Por exemplo Uma casa Uma pessoa só Tem direito A sua cesta Mas a casa Que tem 4 pessoas Querer pegar 4 cestas É inviável para as pessoas E desleal com as outras pessoas Que estão na fila Entendeu Luciano? Pois é E aí dá aquela confusão Dá aquela Zoada ali Mas Entrei Mostrei Que não tinha cesta Nenhuma Dentro da associação Então nesse caso A associação Estava correta Jacques Muito obrigado Pelo repórter Por um dia Aqui nessa quinta-feira Santa Não se preocupe Que em outras oportunidades Vamos acioná-lo Mais uma vez Olha Eu gostei Estou à disposição Sempre que precisar Um abraço Parabéns pelo trabalho No Calo Notícia No Instagram Saúde e paz Uma da tarde Mais 7 minutinhos Mandou ver Mandou ver Me trouxe reportagem O Jackson Do Calo Notícia Faz um trabalho Também no Instagram E a gente agradece Pela disponibilidade E está somando Aqui conosco No Realidade Nesse dia de hoje O oferecimento Da pomada negra Eu quero falar Para você O vídeo da pomada negra O gel de massagem Com extratos naturais Perfeito para quem Busca alívio das dores Você que sofre Com dores nas costas Os homens Nos braços Nas pernas Após um longo dia De trabalho Você que experimentou Vários produtos Mas nada parece funcionar Use a pomada negra Ela alivia as dores E proporciona Uma sensação De relaxamento Experimente a pomada negra E redescubra o prazer De viver sem dores A pomada negra É eficaz No alívio As tensões musculares Artrite Artrose Lesões E dores causadas Pelo que o matismo Pomada negra Você vai adquirir Nas principais farmácias E lojas De produtos naturais Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende E mais barato Vende Tem promoção Todos os dias Em todas as sessões Aproveite a promoção Páscoa Feliz Do Supermercado Irmãos Peixoto Frutas e verduras Fresquinhas Lanchonete Açougue Chocolates Peixe O que você pensar Você encontra lá Viu É tudo bom e do melhor No Supermercado Irmãos Peixoto Você já parou Para pensar Como a vida A montanha russa Que nos faz superar Cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinhos Porque a Supera Seguros Está do seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja o seu lar O seu automóvel A sua empresa E a sua saúde Com a equipe Da Supera Seguros Uma da tarde Mais nove minutinhos Do Realidade Da sua FM Itabaiana Na linha comigo Está o pastor O Diego Fortunato Pastor da Igreja Quadrangular Sediada em Aracaju Para nos trazer informações Da expectativa Do planejamento Do Sermão do Monte Pastor Diego Boa tarde Aqui Luciano Oliveira No canal da FM Itabaiana Luciano Oliveira Boa tarde Boa tarde aos ouvintes Da FM Itabaiana Dizer que é um a um Que está participando Aqui do programa Com vocês E dizer que realmente A expectativa É muito grande Amanhã Vai acontecer A vigésima sexta edição Do Sermão do Monte Com o tema Venha o teu reino A nossa expectativa É que vai ser Um dia marcante Para Aracaju Para o nosso estado Nós aguardamos As famílias Aracajuanas E sete panas Vem várias caravanas Do interior Realmente vai ser Um dia marcante A programação Ela está muito especial O pastor Diego Fortunato A Quadrangular Com esse evento O Sermão do Monte Acaba que Concentrando milhares De pessoas Em um evento Na Orla E aí é um momento Importante Para a reflexão Principalmente Com relação A Semana Santa Isso O Sermão do Monte Ele tem um propósito Justamente De apresentar A Sexta-feira da Paixão Com a encenação Da peça A Paixão de Cristo Então A gente prepara O nosso pessoal Os atores Durante um bom período E amanhã Vai ter esse Esse momento especial Que é a Paixão de Cristo A gente recebe As famílias Vem gente de todo o estado Vamos receber caravanas Inclusive De fora do estado Vamos ter muita música Tem atrações locais Como a pastora Larissa Abreu Pastor Lucas Abreu Vai ter dança Vai ter o cantor nacional Tales Roberto Muito conhecido Pregação da palavra Com o nosso pastor Luiz Antônio Vai ter também Como eu já disse A peça A Paixão de Cristo É um momento Onde a gente recebe A família Sejipana É importante dizer Que esse evento Ele não é apenas Para o cristão Para o religioso Ele é aberto Para todos Que querem refletir Sobre a importância Da morte E da ressurreição De Cristo Para mudar A história Da humanidade Esse evento Ele já vai Para qual edição? São quantos anos Já que acontece? Então Luciano É agora A 26ª edição Então tem 26 anos Que o Sermão do Monte Ele acontece Anualmente Já passou Por diversos lugares Começou no 18 do Forte Já passou Pela sementeira Já passou Por um espaço Em frente ao Shopping Jardins E agora Nós estamos Já há alguns anos Na praça de eventos Da Orla de Atalaia Aqui em Itabaiana Nós temos também Alguns irmãos Que realizam A apresentação De encenação Relembrando Tudo aquilo Que Jesus Vivenciou No caminho Do Calvário Inclusive Com reconhecimento De patrimônio cultural Imaterial de Sergipe Com relação Ao Sermão do Monte Também tem esse reconhecimento? Isso Luciano O Sermão do Monte Ele já foi reconhecido Como patrimônio Material intelectual Do Estado de Sergipe Ele também faz parte Do calendário de eventos Da cidade de Aracaju É um evento Que ele recebe A parceria Do Governo do Estado Da Prefeitura de Aracaju Para perceber A importância Do evento Para a cidade A importância Do momento De celebrar E agradecer Pela entrega Morte E ressurreição Do nosso Salvador Então A expectativa Luciano É muito grande Nós vamos receber Da sua região De Itabaiana Mais de 12 ônibus Já nos confirmaram Que está saindo Daí mais de 12 ônibus Para poder participar Do Sermão do Monte Maravilha Inclusive tem Quadrangular Aqui também No nosso querido Município Isso Igreja da Evangelha Quadrangular O pastor aí Superintendente É o pastor Dione A pastora Vera Eles estão vindo aí Com a grande comitiva Para que juntos A gente possa adorar E agradecer a Deus Tem uma programação especial Surpresas É muito importante Que você chegue cedo O evento vai acontecer A partir das 16 horas Então chegue cedo Vai ter muita gente A expectativa É de um público Aproximadamente De 30, 40 mil pessoas Nós temos certeza Que vai ser um grande sucesso Para a honra e glória Do nosso Deus Eu digo uma coisa Luciano Quem participar Nunca mais Deixa de vir Para uma outra edição Ou vai se arrepender Porque é um momento Realmente marcante E impactante Em nossas vidas Deixa eu aproveitar A oportunidade Que o pastor Diego Fortunato está conosco Aqui falando Sobre o sermão do monte Mas antes de finalizar Puxando aqui um pouquinho Para outra vertente Porque o pastor também Está como um representante Do povo aí na capital Está como vereador E através dessas ações Se chega mais próximo Das comunidades De ver mais de perto As demandas do povo Como é que tem acompanhado Os trabalhos da gestão Aí na capital Olha Luciano O nosso mandato aqui Ele é muito É o mandato que a gente tem Como lema E tema a servir com verdade É o mandato de rua Onde a gente está Constantemente nos bairros Levando o nosso gabinete No bairro Acompanhando os trabalhos Ouvindo as demandas Da comunidade Fiscalizando Apresentamos mais de 30 Projetos de lei Já tivemos também Mais de 11 projetos Que já foram aprovados E viraram leis importantes Na cidade de Aracaju Também vemos que o prefeito Edivaldo Ele faz uma boa gestão Na prefeitura Tem pontos aqui Cruciais Que tem que ser resolvidos Como o transporte público A saúde tem que melhorar Precisamos urgentemente Dessa licitação Do transporte público O plano diretor local Tem que ser votado E atualizado Então tem pontos Que a gestão atual Ela precisa corrigir Com urgência Mas no todo O prefeito Edivaldo A gente reconhece Que ele faz um bom trabalho Pela cidade de Aracaju Paixão, muito obrigado Pela sua participação Espero um dia Marcar aqui em breve Uma pauta Tete a tete Conosco em nosso estúdio Vamos sim, Luciano Uma honra E faço convite Você Os ouvintes Que estão agora Nos acompanhando Não deixe de participar Do Sermão do Monte Pode ter certeza Que não vai ser apenas um evento É um grande culto ao Senhor É uma tarde, noite Que vai marcar a sua vida Então esperamos vocês amanhã No Sermão do Monte Saúde e paz, pastor Deus te abençoe grandemente Amém Um abraço Fica com Deus Uma boa tarde Mais 15 minutinhos Esse é o Realidade No canal da sua FM Itabaiana Para você que fica Grimpado e resfriado Com muita facilidade Pode ser que a sua imunidade Esteja baixa O Vitamel pode te ajudar O Vitamel contém 12 vitaminas E minerais Que fortalecem o sistema Imunológico naturalmente O Vitamel é o único Com guaraná e açaí Para restaurar as suas energias O seu vigor E a sua disposição Para o trabalho do dia a dia As atividades físicas Tomando o Vitamel Você dorme melhor E acorda com mais vigor E sem cansar A sua fadiga E o Vitamel Kids É o suplemento infantil Que aumenta a imunidade Da criançada E abre o apetite Vitamel Há mais de 30 anos Fortalecendo você E sua família Um abraço aqui A Jaine Alô Jaine Como é que você está Tudo bem Jaine A expectativa para hoje Jaine E a Lorena É a Cláudia O personagem Cláudia Lá Da encenação de hoje Na Mangabeira Um abraço Jaine Obrigado de coração Pelo carinho Pela audiência Conheça o poder Da internet e fibra ótica E lognet e fibra Mais velocidade Mais tecnologia Mais estabilidade Mais segurança E lognet A melhor internet e fibra ótica Da cidade Na rua Miguel Teixeira No bairro São Cristóvão Olha Na última quarta-feira Portanto ontem Os policiais militares Do terceiro BPM Realizaram a entrega De chocolates As crianças As crianças moradoras De várias localidades Carentes de Itabaiana Os doces Inclusive foram doados Pelo pessoal Da Uniplan Após a arrecadação Feita com os alunos Da faculdade Que iniciativa grandiosa Parabéns Parabéns a vocês da Uniplan E fazer a gente E fazer a ação acontecer Que coisa bacana É o que eu digo sempre É o outro lado Da polícia Aqui Veja Quantas ações sociais São desenvolvidas Aqui no município De Itabaiana Através do terceiro BPM E agora em parceria Com a Uniplan Parabéns mais uma vez A vocês pela iniciativa Os alunos É dessa maneira Que a gente vai Transformando o mundo No lugar melhor De se viver Um faz de um lado O outro faz de outro Somando forças Na prática do bem Na prática da caridade Da solidariedade Do amor ao próximo É isso que nós queremos ver Semana Santa É isso gente É a fé na prática A Páscoa É a fé na prática Ah mas um chocolate É a ação Voluntária É a ação Generosa É o bem Em destaque E o que Jesus ensinou Não foi praticar o bem Não foi fazer ao outro O que gostaríamos Que fosse feito a nós E aí eu fico encantado Quando eu tomo conhecimento De situações Dessa natureza Sabe Então parabéns Ao pessoal da Uniplan Parabéns aos policiais Que estiveram envolvidos Ao terceiro BPM E sem contar Da alegria Das crianças E dos pais Você imagine Quantos pais De crianças Que A criança ali Na expectativa De ganhar um chocolatezinho E aí o pai E a mãe Vê a polícia Chegando Entregando chocolates Frutos de doação Você imagina A alegria Dessa família Isso é espetacular Isso é fantástico E nós temos Muitas ações Aqui em Itabaiana Dessa natureza Nós temos Muitas pessoas Que no anonimato Fazem o bem E isso Muitas das vezes Não ganha mídia Isso muitas das vezes Não ganha ênfase Mas a gente destaca também Porque aquilo que é Para contribuir Com a sociedade Para o mundo melhor Mais justo Mais fraterno A gente também Precisa fazer abordagem E aí vem agora A expectativa Da corrida Do Getan Corrida de rua Que vai ser realizada Pelo Getan A gente está aguardando Só a divulgação Da data Vem ainda Aquela ação Que envolve O dia das crianças Onde arrecada-se Brinquedos Aquela coisa toda Que é mais uma ação E esse ano Nós vamos ter também Enfim Então parabéns A todos os envolvidos Vamos faturar o Mi Uma em vinte Comando de Luciano Oliveira Fortificação Raizeiro É o fortificante Do trabalhador E da dona de casa Fortifica É pra você Que anda desanimado Pra tudo Com fraqueza no corpo E meio esquecido Fortifica Fortalece os ossos Os nervos E os músculos Te protege Das gripes E resfriados E te dá ânimo Para o dia a dia Quem toma Fortifica São Raizeiro Tem mais disposição Na cama Não sofre com Tonturas Nem anemia Vai em uma farmácia Ou lojas De produtos naturais E exija o melhor Exija Fortifica São Raizeiro Um produto Natubio Você já parou Para pensar Como a vida É uma montanha russa Que nos faz Superar a cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinho Porque a Supera Seguros Está ao seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja o seu lar Automóvel Empresa E saúde Fale conosco Fale conosco Pelo 996499358 E siga-nos no Instagram Arroba Supera Seguros Atenção Atenção Riverópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial São Lourenço Sem entrada E com prestação De 387 reais Isso mesmo Que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas 387 reais Central de vendas No Escritório Do São Lourenço E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone 99803 5578 Residencial São Lourenço Viva Vem aqui Promoção Páscoa Feliz É com o Supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos Ovos de Páscoa Com os menores preços Da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o Supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende O nosso pão Seja Cristo A nossa fé Seja ardente Tá com vontade De comer Cuscuz gostoso Bem quentinho E saboroso Olha a receita Que eu vou dar Foi bom no milho Água Um bocadinho de sal Despejava no cuscuzero E põe no fogo Pra esquentar Deixar depressa Não carece de agonia Pois a água Intata a vida Deixa o cuscuz Cozinhar Subiu o cheiro Tô até na mesa Tá ligeiro E o cuscuz Bem brasileiro Tá prontinho Pra provar Cuscuz Bonomilho Alimento E dá sustância Cuscuz Bonomilho Programa Top 93 Todo sábado Às 8h30 da noite Com a apresentação De Clay Dias Clay Dias Oferecimento Atacadão comercial Nosso amigo Gêneros alimentícios Em atacado E varejo Fogos São Carlos Em Itabaiana Fone 999596392 Modinha calçados E modinha fitness Centro de Itabaiana Fone 999752956 Páscoa Açaí atacadista Humm Ingredientes com economia E variedade Que dão água na boca Confira estas ofertas Arroz parbolizado Tipo 1 Fazenda Ou pra já Pacote 1,5 kg Vinho tinto Suave Nacional Quinta do Morgado Garrafa 1 litro R$19,90 Beba com moderação Ofertas válidas Até 28 de março Nas lojas Açaí de Sergipe E no app Meu Açaí Você tem descontos E promoções exclusivas Na palma da mão Baixe agora mesmo Pensem comigo Quem se planeja Sai na frente Adquira sua Honda Zero quilômetro Através do consórcio Honda Na Itabaiana Motos A loja 100% Sergipana E que mais entrega Motos na região Porque moto é Honda E Honda É na Itabaiana Motos Quando você dirige Com responsabilidade Salva vidas Quando mantém O licenciamento Do seu veículo Em dia Você contribui Na construção De um trânsito Mais seguro Pague o licenciamento Do seu veículo Em cota única Até 27 de março E ganhe 10% De desconto No IPVA Saiba mais Em detran .se.gov.br Com a sua ação O trânsito É mais seguro Detran Governo de Sergipe Informativo Um novo tempo A Prefeitura de Moita Bonita Através da Secretaria De Assistência Social Tem a felicidade Em convidar Toda a comunidade Para a inauguração Do CRAM Centro de Referência Sem atendimento A mulher Terça Dois de abril Às nove da manhã Na rua Manuel José de Souza Cento e quarenta e cinco Centro Prefeitura de Moita Bonita Um novo tempo Aos domingos Das vinte À meia-noite Love Star Apresentação Hamilton Gomes Ofensamente JSL Folhados As mais lindas peças Para quem tem bom gosto Vendas em atacado Para todo o Brasil Contato 34315592 Joalheria O Garimpo Joias, semijóias Relógios de grandes marcas Com excelentes descontos Praça João Pessoa No centro de Itabaiana Kiosque do Robson Bons amigos, bons papos A melhor cerveja Kiosque do Robson Avenida Dr. Luiz Magalhães Itabaiana Itabaiana FM 93,1 Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Luciano Oliveira Boa tarde 26 minutinhos Agradecendo aqui O carinho da audiência Da Marta Correia No povoado Brito Velho Em Cambo do Brito Está deixando aqui A sua mensagem Em nosso canal No Youtube FM Itabaiana A Ivone Santos Boa tarde Luciano Que Jesus te dê Uma abençoada semana santa Aqui a Ivone do Santos Do Açú de Velho Obrigado A Maria José Góes Teixeira Boa tarde Luciano É verdade Tinha que almoçar Antes do meio dia Pra lavar os pratos Pra que depois de meio dia Não lavar mais A Maria José Lá de Ribeirópolis Relembrando aqui Como era antigamente A semana santa A Lucivânia Abraço pra você A Stephanie Menezes Do Santos Do Sítio Porto Também está na sintonia Com a gente Muito obrigado De coração Luciano Oliveira Estou sintonizado também Seu programa O programa é Maria Guita dos Santos Moro em Campo do Brito Obrigado aí Quem mais? Edivanda Tavares Jesus Da Rua Francisco Oliveira Estamos sintonizados Em seu maravilhoso programa Todos os dias Obrigado de coração também A Lavínia Santos Maria Lavínia É isso Um abraço pra você Saúde e paz E pra toda a família Olha Eu citei aqui No giro de manchetes Sobre o senador Laércio Oliveira O apoio do senador Laércio Oliveira Ao Hospital São José E adquire equipamentos Que ajudam pacientes A voltar a ouvir São inúmeros os casos De pessoas Que são surdas E que voltam a ouvir Depois de colocarem Implante coclear Então sabendo da importância Desse tratamento O senador Laércio Oliveira Ele se empenhou Para conseguir Para o Hospital São José A liberação De 2 milhões Pelo Ministério da Saúde Para aquisição De vários equipamentos Então o parlamentar E o otorrino Sergipano O Jefferson Dávila Já participaram De algumas reuniões Do Ministério da Saúde Com o objetivo De criar um centro De otorrino Larigologia Aqui no estado E essa semana Foi publicada A portaria Para a liberação Dos recursos Para a compra Dos equipamentos Inclusive No blog Crônicas da Surdez Existem diversos Relatos emocionantes De pessoas Que voltaram A ouvir Após o implante Coclear Abre aspas Aqui para Um das falas Quando Natália Nasceu Foi um choque Porque jamais Tinha passado Pela minha cabeça Que a minha perda auditiva Pudesse ser congênita Acreditávamos Que pudesse ter sido Um erro Do teste Da orelhinha Ela faz o implante Coclear E no dia Que ela ouviu Pela primeira vez O latido De um cachorro Foi bem emocionante E esse é um relato De uma mãe A mãe Daniela Que também Tem deficiência auditiva Então Então o Otorrino Explicou Que o implante Coclear Estimula Eletricamente As fibras Nervosas Remanescentes Permitindo a transmissão Do sinal elétrico Para o nervo auditivo Afim de ser codificado Pelo cócter Cerebral O hospital O hospital São José Que é referência Da saúde auditiva Em Sergipe Já realizou Mais de 100 Implantes Cocleares Então a alta Complexidade Deve ser ampliada Para a população Carente Para propiciar Acesso Aos serviços Qualificados Olha Bacana Essa iniciativa Viu O apoio Acesso Oliveira E o hospital São José Adquirindo equipamentos Para ajudar pacientes A voltar A ouvir Espetacular Essa iniciativa Gostei mesmo Aqui comigo Está o seu Noel Manda um alô Já já Para os demais Ouvintes Seu Noel Está para poder Realmente Por enquanto É seu Noel Mas amanhã É o período da tarde Ele passa a ser O chicoteado É Jesus O crucificado Boa tarde Boa tarde Luciano Boa tarde Meu amigo Almi E boa tarde A toda A audiência Ouvintes Da nossa FM Itabaiana Tudo bem Graças a Deus Como é que está a expectativa Para amanhã Ótima Malhada da velha Vai realizar Mais uma vez A encenação Isso Mais uma vez Na tradução Então Gente Mais uma vez Vamos encarar E tentar Levar a emoção Para o povo Na malhada da velha No período da tarde Às 15h30 Isso Isso mesmo Luciano Às 15h30 Estamos lá Esperando Aqueles que queiram Ir até lá Para a gente Participar junto O senhor Como foram os preparativos Desse dia Que antecede O grande dia É amanhã Mas como foi a preparação Da comunidade São cerca de quantas pessoas Que participam 80 pessoas Isso foi muito bom Porque a comunidade Se envolve No todo Porque a gente sabe Que o trabalho Quase mais difícil É aqueles De bastidores Que fica Tem que fazer Alguma coisa Que nunca Às vezes aparece Mas é que mais trabalha Até no dia Na hora Tem que estar Correndo ali Atrás No anonimato Para que tudo Dê certo E às vezes As pessoas Esquecem até De valorizar E não saber Se não tiver o apoio Dessas pessoas Ninguém consegue fazer Tem uma equipe de apoio Alguma coisa Está errada Às vezes Observa-se Na encenação De que o papel De Jesus Que é lógico Que chama a atenção Mas não é só O papel de Jesus Que deve ganhar Evidência O personagem Jesus O personagem O satanás Que faz a citação Os soldados Pilatos Todos aqueles E principalmente Os bastidores Porque o que o personagem Está fazendo ali É justamente Com o auxílio De alguém Que está por trás E tira um poto Daqui Pega a cadeira De lá Leva a mesa Para ali Enfim Toda uma correria Um planejamento Para tentar Fazer com que Aquele que vai assistir Possa relembrar De tudo Que o nosso mestre Passou por aqui Sofreu E também Deixou como ensinamento Isso até mesmo No real Como foi de Cristo Ele não ia fazer Aquilo tudo E se matar E fazer tudo Exatamente Teve alguém Tudo isso Para fazer aquilo E continua até hoje Para a gente fazer A encenação Todos os papéis Que se fazem É importantíssimo Porque precisa De cada um deles São quantas edições Com essa que vai acontecer amanhã? 28 28 É Só que nós tivemos Mais três edições E era de Malhado Que fazia lá A gente Tinha amizade E juntava alguém De Malhado A velha fazia Mas oficialmente Nossa 28 Mas que nem um todo Dá 31 Ano passado A igreja Ali A frente da igrejinha Estava num processo De reforma Como é que está ali? Já foi feita alguma obra ali? Está bonito Uma pracinha feita Além da pracinha Na pracinha Tem uma Santa Dulce Muito bonita O Cristo também Está bem arrumado Lá em cima Deu uma Uma checada nele lá Uma pintura Eu vou guincho Para fazer E a praça também Está bonita Ainda mais Meu Deus Foi uma Santa Dulce Muito bem arrumada Lá na praça E ficou uma coisa Espetacular O Joãozinho do Lagamata Mandando um abraço Aqui Dizendo Grande Noé Um ser humano Incrível Ô Joãozinho Obrigado Você que também É isso A gente sabe Ele tem uma admiração Enorme Você que já participa De muitos anos Quando nem pensava De ser político Já participava com a gente É um dos integrantes Lá Qual é o papel dele lá Ele faz parte Dos apóstolos É um dos apóstolos E sem dúvida O momento emocionado Até Joãozinho Está interagindo Mandando mensagem aqui Então é um dos apóstolos Bem antes de ser político Ele já participava Aí já Ele vaguinho de leitura Todos os dois Começaram a participar Mais de 10 anos Nem pensavam em ser político Ô Noel Vai ser naquele mesmo espaço Do ano passado Ali com frente à igrejinha Isso Com certas mudanças Porque a gente teve A pracinha E mudou todo o trânsito Já a máquina Já foi lá Já fez toda a preparação Para mudar tudo Por trás da igreja Para aquilo ali Ficar tudo livre O ano passado Nós tivemos Um paredão lá Vai ser o mesmo O mesmo Continua o mesmo som Agora Com as pessoas Que vão fazer Aquela parte de música Vai ter algumas novidades Ah é? É Então tá aí Pobado Vai ter seu chará Luciano também E mais outras Duas pessoas meninas Então a gente tem Uma que vem até De fora de longe Toda a crescima aí Para poder fortalecer Ainda mais essa tradição Isso é importante Verdade Luciano E assim Você é uma das grandes Expectativas Quando a gente Cita seu nome lá Assim você Caiu como uma luva lá Assim o povo Ficou muito feliz Desde o início Ou para outro não É Luciano Não tranquilo Já tá certo Obrigado Eu vou feliz Graças a Deus Graças a Deus Ficaram bastante Muito Muito Porque se não fosse Eu dizia Luciano Vamos deixar Nós fazemos outro ano E é uma Ou outra Se o Beto Você não tinha encaixado Não tivesse caído Na simpatia do povo Mas você caiu como uma luva Eu que agradeço Pelo meu convite E poder participar Com vocês lá também Porque eu me tornei Assim aconteceu na Mangabeira Eu fiz o primeiro ano Deu certo E hoje nós vamos lá Estar fazendo O ano passado Fiz a primeira vez Com a Malhada Velha E o contrato renovado Para amanhã de novo Isso E todo mundo diz Além de ele Trabalhar muito bem É de uma simplicidade enorme Aí ele diz Aquele sim pode Fazer o trabalho de Cristo Porque ele leva A simplicidade É lógico Você pega um trabalho religioso Para uma pessoa Arrogante E não adiantou nada Você está perdendo tudo O Cristo era a humildade É lógico Cristo era a humildade E continua nos ensinando Para ser humilde O maior exemplo Que Jesus nos deu De humildade Principalmente quando ele Reuniu os seus discípulos É o momento do lava-pés Verdade O momento do lava-pés É o momento que Jesus Se mostra de extrema humildade É E eles não entendiam Aquela ação de Jesus Ficaram espantados Tanto que Pedro questionou É Não, não lava o meu não É Pedro É por duas vezes Não, não lava o meu não Mas eu preciso fazer isso Senão você não vai estar puro É Não se tratava apenas De um homem se converter ali Ali era uma questão De humildade extrema E quantas vezes está faltando isso em nós Na nossa tratativa no dia E quando termina E quando termina o lavar-pés Ele ainda dá o exemplo Exato Porque fez aquilo E pede que todos façam Então é igual Ele pega o pão Ele faz a partir E o vinho E diz É meu sangue E depois ele diz Fazer isso em minha memória Memória quer dizer depois Então ele pede que a gente continue fazendo Para relembrar os grandes feitos É lembrar Isso Ele pede para fazer memória dele Costumo dizer que a Semana Santa Quando a gente tenta reviver A nossa imagem fica muito focada No Cristo crucificado É impactante a imagem Quem assiste Noel lá Quando está interpretando E chega o momento da crucificação Aquilo é impactante Só que a mensagem não pode ser finalizada Só no Cristo crucificado Nós precisamos lembrar Do que ele passou dali A mensagem do Cristo Não termina na crucificação É vencer a morte É ter uma mudança de vida Ter uma mudança de postura Quando ele diz Que eu vim para que todos tenham vida E vida em abundância Então todo aquele calvário Ele até explicou para os apóstolos Eu preciso passar por esse calvário Eu preciso passar por isso Porque pelo poder que lhe é concedido Poderiam estralar de dedos Revirar tudo Mas ele permaneceu na sua humildade Obediente Jesus mostrou obediência Jesus mostrou servidão Jesus se mostrou Na humildade do Lava Pés Jesus se mostra Como alguém Que está sendo condenado Mas ele não condena Não Sabe? É incrível a história desse homem Que passou por aqui Veja que ele Quando está na cruz É uma das coisas Que ele diz Pai Perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo E realmente Eles não sabiam não Eles não tinham a certeza Que era um Cristo O que estava fazendo Não sabia O que estava fazendo Com o próprio Cristo E era um andado E aí deles Se não fizesse Naquela época Mandado pelo governador Ou a coisa Se não fizessem Eram eles Que iam sofrer As mesmas consequências Um dos poucos Que teve uma pequena percepção Mas que viu Na questão Que não viu culpa alguma Foi Pilatos Foi Aí Pilatos Na pressão popular Vou ter que Mostrar que eu Sei fazer a coisa Mas o Pilatos Percebeu um pouquinho Ali Ele já estava Pressionado Pela mulher dele Ela teve um sonho E já pressionou ele Antes disso aí Para ele não condenar Teve que comprar A confiança dela Com um objeto Presenteando Aí quando ele Estive pressionado Ele teve que mudar Toda a história Para acontecer aquilo E estava em jogo A popularidade dele também Estava em jogo A popularidade Lavou as mãos A quem quiser Que condena Que julgue a morte Mas está aí Verdade É Noel Muito bom Esse bate-papo Com você Porque é tudo isso Que vai ser vivenciado De forma teatral Amanhã na Malhada Velha Eu que agradeço Luciano Não precisa dizer Que é um prazer Imenso Trabalhar E trabalhar com você Lá Junto com a gente Eu acredito Eu acredito Que tem mais Novidades Amanhã A gente sempre Trabalha para isso Sem tirar nada Daquilo Que está na paixão De Cristo Porque Eu mando Qualquer um Que queira Pegar a Bíblia E observar A gente só vai Falar aquilo Que está Realmente dentro Da Via Sacra Que é a paixão De Cristo E a gente não Procura mudar nada Viver a história E essa história É Terça-feira mesmo Foi o que eu mais Trabalhei com todos eles Em vez de a gente Ir para lá Fazer uma apresentação A gente ficou na igreja Vendo cada estação Que tem da Via Sacra E mostrando a eles No sentido de cada um O porquê Enquanto todos Têm que ser humildes E tentar fazer aquilo Levar a sério A importância Que tem a vida De Cristo E quem foi Cristo Por tudo que ele passou Pegar outros evangelhos Na vida dele E dar uns certos exemplos Do que aconteceu Na vida dele Que até Todos Disseram Rapaz Eu fazia Mas não sabia Não conhecia esse lado É isso que você falou Para a gente mostrar Aquele lado Quem foi Jesus Cristo O que fez Porque veio ao mundo Como veio E aquilo ali Eu achei ótimo Porque eu vi Que as pessoas Gostaram até demais Né Alguns já conheciam Mas alguns Estavam Meio Em dúvida E ficaram Acho que mais Sabe Feito ainda Isso é que é o importante Noel Até amanhã Confia em Jesus Vamos lá Me aguardando Um abração Estou diferente Com Jesus aqui Há quanto tempo Você interpreta aí Eu há 22 anos Porque eu comecei Botando outra pessoa E eu querendo sair Botar alguém Ninguém quer ver tudo isso Não ainda dá para você ir Você tem que ir Quem tem que receber A chicotada é você Não é? É E é quem tem que Organizar tudo também Saúde e paz Até amanhã O resto a gente Corre atrás Verdade 1h41 Quem agora Chega no Genário Com informações Falando de esporte Genário Santos Lagarto O Lagarto faz a primeira partida Da semifinal Contra o Clube Esportivo Segipe Neste domingo Às 16h No estádio Paulo Barreto de Menezes Vamos ouvir o técnico Paulo Salles Paulo, parabéns Pela classificação E me fala Desse jogo De domingo Não, não tem dúvida Para nós Foi muito satisfatório Como você bem falou Todos estão de parabéns Atletas Comissão Staff Direção Na pessoa do presidente Que tem dado todo o apoio Na questão de logística De estrutura E agora É trabalharmos E pensarmos As coisas gradativas E chegarmos A final do campeonato Me fala um pouco A respeito dessa decisão Nos pênaltis O senhor gosta de emoções? Não, sinceramente Durante Seria importante Que nós tivéssemos vencido No jogo, né? Mas Após você Correr toda Essa questão emocional No final É muito mais gostoso Do que se tivéssemos saído Durante o jogo Com um resultado positivo Paulo Salles E a expectativa Para o jogo Deste domingo O grupo em si Não, lógico Que no sábado E no domingo Todos estavam Ainda naquela euforia De chegarmos A semifinal Já estamos pensando No jogo do Sergipe Um jogo dificil Contra uma grande equipe Mas temos Totais condições De passarmos também Pelo Sergipe Mesmo sabendo As dificuldades E chegarmos aí A final do campeonato É importante Esse período Porque recuperamos O cansaço Dos atletas Temos jogador No departamento médico E com isso Na questão tática Também A gente está sempre Procurando evoluir E corrigir algumas coisas Que porventura Não tem dado certo No outro show de bola Oceano Oliveira Itabaiana FM Alô você de Itabaiana Em toda a região Na escola da vida Já joguei igual Pelé E fiz gol igual Romário Sou os ponteiros do relógio Sou o dia do calendário Sou abençoado por Deus E me chamo Wilson Carvalho Fala gente Sou Wilson Carvalho Estou passando Para trazer uma super novidade Dia 7 de abril Estarei no comando Do Domingão da 93 E claro Você é meu convidado especial Para fazermos juntos Uma programação Nota 10 Anote em sua agenda 7 de abril Às 11 da manhã Em você, você e eu Um grande abraço O canal 93 Esportes Está transmitindo A Copa Sergipe de Futsal Direto de Campo do Brito Oferecimento Atena Proteção Veicular Torne-se um associado E proteja o seu veículo E Lognet Mais velocidade Para você Big Estampa Vendas de Fardamento Para todo o Brasil Organização Edivaldo Valor Imobiliária Compra, Venda Aluga E administra imóveis JSL Forneado Orgulho do Povo Itabaianense Restaurante Pizzaria do Bacana Comida aquilo Mais gostosa da cidade Casa da Carne Santana Rua José Mesquita da Silveira 789 Governo de Itabaiana Mais forte Feliz e humana Prefeitura Municipal Malhador Malhador Meu Amor Governo de Ribeirópolis Construindo com você Um novo tempo Prefeitura de Campo do Brito Trabalhando o presente E construindo o futuro Vice-prefeito de Campo do Brito Metz de Manhinha Apoiando o futsal Bel de Pio O amigo de todos Lojão Vasconcelo Pisos e revestimento de qualidade Em Campo do Brito Alta Escola Britense Organização Vereador Regi Fica frio Instalação e manutenção Em ar-condicionado Serviços elétrico E impermeabilização Colégio Ernesto Sobrio Em Campo do Brito Matrículas abertas Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos Ovos de Páscoa Com os menores preços Da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende Nosso pão Seja Cristo A nossa fé Seja ardente Tá com vontade De comer Cuscuz gostoso Bem quentinho E saboroso Olha a receita Que eu vou dar Põe bom no milho Água Um bocadinho de sal Despejar no cuscuzero E põe no fogo Pra esquentar Deixar de pressa Não carece De agonia Pois a água Em data Vida Deixa o cuscuz Cozinhar Subiu o cheiro Bota na mesa Lecheiro E o cuscuz Bem brasileiro Tá prontinho Pra provar Cuscuz Bono milho Alimento E dá sustância Cuscuz Bono milho Você precisa Você precisa de uma conexão De internet Que atenda Suas necessidades De verdade Então vem pra Ilognet O provedor Que investe em benefícios Pra você No plano de 700 mega Você terá acesso ilimitado Ao HBO Max A plataforma de séries e filmes Queridinha do momento Além disso Clube de descontos E mais de 94 canais No Ilogplay E por apenas 120 reais mensais Você garante conexão De ultra velocidade Para a família toda Assine já Fale conosco 7930454949 Atenção Riverópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial São Lourenço Sem entrada E com prestação De 387 reais Isso mesmo Que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas 387 reais Central de vendas No escritório Do São Lourenço E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone 99803 5578 Residencial São Lourenço Viva bem aqui Você já parou Para pensar Como a vida É uma montanha russa Que nos faz Se superar a cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinho Porque a Supera Seguras Está ao seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja-os Seu lar Automóvel Empresa E saúde Fale conosco Pelo 99649 9358 E siga-nos No Instagram Arroba Supera Seguros Todos os sábados A partir do meio-dia 93 Esporte Oferecimento Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Credimóveis A maior e melhor loja de móveis E decoração de Sergipe DGM Distribuidora Grandes Marcas Ao lado do Shopping Peixoto Plano de Assistência Social Dortas Matriz em Itabaiana Filiais na Bahia E Alagoas JSL Folhados Orgulho de Ser Itabaianense Realize o sonho Da casa própria Fale com papada Construtor 9962 5493 Supermercado E panificação Pão Mel Rua Manuel Teles de Mendonça 301 Noronha Contabilidade Sua escolha inteligente Para o sucesso financeiro Clínica Biofísio Rua José Alves De Lima 41 Itabaiana A FM Itabaiana E o Portal 93 Notícias Transmite nessa quinta-feira A partir das 19h A encenação da Paixão de Cristo No povoado Mangabeira Oferecimento LP Construções Foneu 99903-1500 E Loginete Seu provedor de internet Madeireira Cunha Rua Pestilho Andrade 1263 E BR 235 Pimpolinhos Rua Antônio Dutra 782 Arte do Bronze Rua Alemar Batista E Avenida Engenheiro Carlos Reis Frutaria e Mecearia São Bento Rua Francisco Oliveira 3445 Casa das Ferramentas Rua Bonéjo de Almeida Piero 778 Vito Importes Tudo em celulares Acessórios E assistência técnica Planificação Santa Terezinha Avenida Leandro Maciel 2334 Itabaiana FM Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Luciano Oliveira Boa tarde 49 minutinhos O Realidade tem ouvinte para falar com a gente Alô, boa tarde É a vez do povo Fala povo E o povo fala mesmo Morar Luciano Oliveira Boa tarde Luciano Oliveira Vai tá ligado Quem fala aqui É de cá Ele canta a serra Ô Luciano Oliveira Vai na piscina andar aí Não vamos soltar aquela boca De lobo não é? De ferro Bende junto Do quebra-mola Quando o cara chega Perto do quebra-mola Tempo de cair Dentro do buraco Que a tampa de ferro Torou no meio E afundou Tá um buraco grande lá Rapaz Fala aí no rádio aí Pro secretário Com uma providência Aí é adeso Porque se o cara Aí de moto tá ali E não vem cair Bater o pneu do afeto Verdade A queda é feia Tem aí Iam aqui no sítio Porto Perto do Sinal Quando é pro postinho Tem mesmo Aí é uma questão Só se o secretário Chamar a atenção Né? Porque não é o município Aí é a questão da adeso Que é responsável Por essa situação aí Olha o Os torcedores alvinegros Foram levados A uma montanha russa De emoções Na noite dessa quarta-feira 27 Na Arena Castelão Enquanto o Ceará Enfrentava o Itabaiana Pela Copa do Nordeste Um jogo de reviravoltas Né? O alvinegro arrancou A virada crucial Por 2 a 1 Com gols de Neném Para o Itabaiana Facundo Castro Empatando para o Cianá E o Eric Pulga Garantindo a vitória Com essa importante vitória O Ceará Segurou sua vaga Nas quartas de final Da Copa do Nordeste Onde enfrenta o Esporte As datas exatas Dos confrontos Ainda serão definidas Pela organização Dia 16 Pelo Sergipano Pela Copa do Nordeste Já não faz mais sentido Participar Porque não veio Os resultados Se esperavam Né? Uma competição muito forte A Copa do Nordeste Muito forte Muitas equipes boas E o Itabaiana Tentou fazer a sua parte Mas o Ceará Virou o jogo Contra os tricolores Já estava Na lanternona Lá, né? Já estava na lanternona E a luz apagou Para a Copa do Nordeste O que restou Para o Itabaiana O Campeonato Sergipano E a Série D Genário Deixa eu chegar com mais informações Aqui Por gentileza Falando de esporte Genário Santos Sergipe Vir, 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 vir Eri Velto É recém-chegado Ao clube esportivo Sergipe E fala sobre a preparação Para enfrentar O time do Lagarto No primeiro jogo Do domingo Preparação boa, né? Cheguei faz poucos dias Aqui no clube Do Sergipe Mas fui recebido muito bem Agradecer aos companheiros A comissão A diretoria também Que me recebeu muito bem Preparação boa Já focado Já na semifinal Esperando o adversário, né? O foco total Confiança Lá em cima também Para que a gente possa chegar bem Nessa semifinal Para buscar Aperfeiçoar cada vez mais O trabalho Como já vem sendo bem feito Já com a comissão do Marcelo Para que a gente possa chegar bem E não chegar relaxado Na semifinal Que é muito importante para a gente Com esse seu pouco tempo De trabalho aqui no Sergipe O que deu para ver Do campeonato sergipano? Sim, sim O grupo está muito focado Mesmo em poucos dias Eu aqui trabalhando Junto com meus novos companheiros Como eu falei Me recebeu muito bem Focado em fazer Uma grande semifinal Porque é o importante Para poder chegar na final, né? Para poder buscar O objetivo principal Que é ser campeão Sabemos que não é fácil Mas o grupo está unido O grupo está muito focado Sabendo o que tem que fazer Junto com o professor Marcelo Que é um baita treinador E vou tentar trabalhar com ele Em outro clube anterior Mas tenho certeza Que o trabalho está sendo bem feito Eu venho aqui Para ajudar meus companheiros Para somar O que puder, né? Para quando precisar de mim Eu estar à disposição Para ajudar eles O Sergipe faz o primeiro jogo Da semifinal Neste domingo No Paulo Barreto De Menezes O Barretão Em Lagarto Contra a equipe do Lagarto Às 16h No outro show de bola Luciano Oliveira Como 54 ainda no futebol O meu coringão, né? O Corinthians Cobrou 850 mil do Santos Para alugar a Neoquímica Arena Na semifinal do Campeonato Paulista Na última quarta-feira O Peixe utilizou o estádio em Itaquera Na vitória por 3 a 1 Sobre o Red Bull Bragantino Então o valor do aluguel Consta no bolentim financeiro da partida Divulgado pela Federação Paulista de Futebol Os 850 mil pagos pelo Santos Englobam também despesas operacionais do jogo Ou seja, o valor do aluguel Não entrará totalmente nos cofres do Corinthians Os donos da casa tiveram de acarco Alguns gastos para a realização da partida Como ambulatório, gradeamento Gandulas, maqueiras, limpeza, entre outros, né? Então esses valores não estão discriminados No morderou E assim não é possível saber exatamente O quanto o Corinthians embolsou, né? Em seu último jogo na Neoquímica Arena Em 2 de março contra o Santo André O Corinthians gastou 541 mil com despesas operacionais Caso tenha repetido esse valor Na semifinal do Palestão O Timão teve um lucro aí De aproximadamente 310 mil com o aluguel Então tá aí, né? O Corinthians alugou a Arena Por 850 mil ao Santos Mas assumiu algumas despesas Esse valor todo Não entra no copre do Timão Tem ouvinte aí comigo? Vamos ouvir aí o povo Luciano Oi Boa tarde Aqui Edinha Luciano, por favor Manda os parabéns aí Para o meu filho José Adria Que hoje tá completando 6 anos E Deus dê muita saúde E muitos, muitos anos de vida Recebo os parabéns De seu pai Zegato De suas irmãs E de todos da família E Luciano A noite nós tá lá, viu? Na Mangabeira Estou vendendo água Saúde e paz, Luciano Valeu Pra você também Saúde e paz, viu? Parabéns 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 pra você Olá, Luciano Boa tarde, meu filho Estou ouvindo O seu maravilhoso programa Que seja uma quinta-feira De paz e de luz Para você e sua filhinha E sua esposa Amém Lucinha de Serra do Machado Valeu, Luciano Tudo de bom pra você, viu? Saúde e paz Mais ouvinte aí? Vai ter um negócio aqui Interessante, olha aí Deus manda você se preparar Para o dia mau O que pensam as brasileiras Que estão estocando comida Para o que elas entendem Como o fim do mundo É Elas se dizem preparadoras, né? Vídeos de mulheres Que passaram a organizar Estoques emergenciais De alimentos Estão viralizando aí No YouTube E também no TikTok E as razões Vão de tentativa De driblar preços altos E se preparar Para o desemprego Até medo De outra pandemia Também envolve Questões políticas Até mesmo O que elas entendem Como apocalipse Tá vendo aí? Estocando comida Vamos estocar Vamos estocar Só ter cuidado Cautela Para não entrar Em parafuso Almir Andrade Nessa reta final De programa Os 10 estados Com a gasolina Mais cara do Brasil Você sabe? Você acha que Sergipe está? Não, não, não Os 10 estados Com a gasolina Mais cara do Brasil Por gentileza Aqui no micro Por gentileza Sim, senhor O senhor entende De gasolina? Entende Tem 18 veículos? Me diga aí Os 10 estados Será que o nosso está? Não, não, não Não está não Sergipe está Se fosse no mais barato Com certeza Sergipe estaria Sergipe está Está Entre os mais baratos Entre os mais caros Agora De 1 a 10 Qual será a colocação Do estado de Sergipe No quesito A gasolina mais cara do país? Eu não acreditava Já que está Vai ser o sétimo Quanto? Sétimo Se bateu na trave Eita Olá Em primeiro lugar Acre Preço médio 6,87 Seguido de Rondônia 6,35 Amazonas 6,34 Roraima 6,16 Sergipe 6,9 Está em quinto lugar Sergipe Sergipe Não Mas aqui em Itabaia Aqui em Itabaia A gente consegue A 5,79 6,9 Olha lá Isso está na capital Paraná 6,00 Bahia 5,96 Rio Grande do Norte 5,95 Ceará E Pernambuco 5,89 5,89 O litro da gasolina E Tocantins Ocupa a décima colocação Com 5,88 O litro da combustível Da gasolina Assim vamos embora Então Pegue seu veículo E sai de mansinho 1,58 Já Batendo na porta Ali está atrasado Já atualizou Vale dizer Adjan Tu vem aí na sequência Para comandar o show da tarde A todos Muito obrigado Amanhã A gente vai ter Uma programação especial Aqui É feriado Sexta-feira da paixão A todos que nos honraram Com carinho da audiência Hoje Muito obrigado também Logo mais Às 19h30 A gente se encontra Lá Na Mangabeira Para a ensinação Da paixão Morte de Jesus E amanhã No povo Adumarada velha Às 15h30 Até mais FM Itabaiana Apresentou Realidade Os fatos Que aconteceram Nas últimas horas Com a equipe De jornalismo Que tem a marca Da credibilidade 93,1 Apresentação Luciano Oliveira Direção executiva Carla Machado FM Itabaiana Sintonizada em você Até a próxima edição Coloque a sua emoção De viver No momento Que está em você É tempo de paz E de prosperidade Saber Que a vida Tem mais Pra você FM Itabaiana A vida é muito mais Feliz assim Muito mais Validades Pra mim Juntos nessa festa Vamos reencontrar Mais alegria Pra viver Desde FM 93 E muito mais Sucesso Você vai conhecer É uma onda legal Conte o seu astral FM 93 FM 93 Itabaiana FM Conectada em você Sanvel Nissan Informa a hora certa 2 e 1 Nissan Frontier Day Sanvel A maior ação de vendas De picape Feita em Sergipe Está de volta Oportunidade única Para você comprar Sua Nissan Frontier Ataque A Tai Mãe Ex